Fala pessoal, Aureliano Evelyn, KM, projetos artesanais. Pessoal, vocês viram no vídeo anterior que a gente arrancou toda a suspensão antiga que está ali do lado ainda. Agora nós vamos colocar a suspensão nova que a gente criou, tá certo? E o primeiro passo pessoal é a gente tentar alinhar ela aí. A gente está usando uma mesinha antiga aqui, né? Que o peso é múltiplo, já até começou a torcer os pés dela, mas nós vamos tentar manter assim. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos alinhar, alinhado, a gente já colocou mais ou menos ali. E a gente vai pegar agora e vai começar a fazer umas soldas, beleza? Então acompanha com a gente aí. E a gente vai pegar agora e vai pegar agora e vai pegar agora e vai pegar agora. E aí 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 Aí pessoal, agora eu vou Vou tirar a mesa aqui Vou terminar de soldar Daqui a pouco eu mostro pra vocês Como é que ficou o resultado, beleza? Então pessoal, tô eu de volta A noite pegou a gente, pessoal Aí ó, estamos já trabalhando na luz Do refletor, né? Estamos aí começando a guardar as ferramentas Eu e o Emanuel, hein? E aqui pessoal, ficou a direção Vocês viram a gente Num vídeo aí Cortando, no outro vídeo Montando e agora ela já montada No lugar aí O sistema todo Todo funcional já Eu vou pedir o Emanuel Só pra tirar os cabos aqui pra mim Ele vai tirar esses cabos aqui E ele vai virar o volante lá pra você ver como é que ficou Ficou bem interessante, pessoal O serviço ficou muito bom, tá? Ó, aconselho você colocar na sua No seu tratorzinho caseiro Esse sistema que a gente fez aqui Ficou muito interessante, pessoal Muito mesmo Ele vai girar o volante aí Pra você ter uma noção Olha só Olha só Ficou uma maravilha, pessoal Muito interessante mesmo Muito interessante Muito, muito Perfeito O sistema ficou muito bom Ó Um tubinho inoxidável Pra aguentar rojão mesmo Estão vendo aí, ó Ficou muito bom, pessoal E a balança ficou muito resistente, tá? Gente, isso ficou bom demais, tá? Ficou muito legal, tá? A gente ainda tem que fazer uma cambagem nela Mas esse lado aqui ficou até bem Bem bom Esse lado aqui também E ficou bem interessante, cara Outra coisa que nós começamos a mexer agora É no Cilindro mestre, né? O do Fusco aí Vamos adaptar ele aí, ó Pedal de freio já tá no lugar aqui, ó Ele ainda tá Ele ainda tá aqui, ó Pera aí Deixa eu focar Foca, criança, foca Até que fim Voltamos, pessoal Então aí, aqui, ó Pisou no freio aqui, ó Ele vai empurrar o cilindro mestre lá, ó E bombear o óleo Nós vamos fazer o suporte Pro óleo aqui também Bem próximo aqui, né? E eu acho que ficou bem interessante, tá, galera? Ficou bem interessante mesmo Sistema de freio aí Vai ficar bom, hein? E dessa vez A gente pode colocar o freio Nas quatro rodas, né? Então a ideia É a gente Conseguir fazer esse sistema aí Colocando o freio nas quatro rodas Mais segurança, né? Beleza, pessoal? Então tá aí O setor de direção no lugar A gente já fez A barra de direção embaixo Ficou na frente dessa vez Se der algum problema Depois eu volto Ela pra trás Mas A princípio Ficou muito interessante Esse esquema Tá bom, galera? Eu deixo vocês aí Na santa paz de Deus Se inscreva no canal Deixe seu joinha Deixe seu like Até o próximo, pessoal Emanuel Vai despedida, galera? Tchau, tchau Deixe seu like Se inscreva Opa Não se esquece Se inscrever E deixar o like Show de bola, pessoal Grande abraço a todos aí Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON